Oi gente, eu sou a Luyara, acadêmica do quinto período de enfermagem da Universidade Federal de Alfenas e atualmente eu sou representante discente da Unifal na Comissão de Acolhimento e Infraestrutura do nono Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, que é o nono CEBEU. Estou aqui para convidar todos que ainda não se inscreveram no evento, que será nos dias 8 a 11 de março de 2021. O CEBEU é um evento nacional que esse ano está trazendo o tema Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Ele é gratuito, com emissão de certificado e já conta no momento com mais de 10 mil inscrições. Então venham participar e aguardamos sua presença no evento. E para mais informações acessem o site oficial do nono CEBEU. Obrigada!